Eu vou tirar você Da cara, vou tirar você Da cara, eu vou tirar você Da cara, vou tirar você, vou tirar você Da cara, pro doido e maquiagem É nada de se divertir Vem, vem, nada do seu clipe Da cara, eu vou tirar você Da cara, eu vou tirar você Da cara, vou tirar você Da cara Da cara, eu vou tirar você 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 Eu vou tirar você Eu vou tirar você Da cara, eu vou tirar você Ah! E agora, eu vou tirar você E agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.